E aí pessoal, World Dep Zero na área, beleza galera? Mais um videozito aqui de Gangstar New Orleans, tá ligado, niggas? E depois de conhecermos o lunático do We-Man, vamos ver se tem ele aqui, ó. Vamos fazer uma missão dele aqui, normal, 2 minutos e 15, tempo aproximado. Não, 3 minutos e 15, né? Se eu fizer em 2h55, pá, beleza. Tá, beleza, beleza, beleza. Vamos para a missão. Ok. Galera, não se esqueçam do gostei, tá ligado? Quem não é inscrito, se inscreva aí que tô fazendo a série, mano. Nem saiu para Android ainda, oficialmente. E saiu para iOS na Finlândia e no Canadá. Mano, esse e-mail é uma figura, mano. Quem conhece ele do Gangstar Vegas, comenta aí. Aquela missão que você tem que correr atrás do moleque e bater e pá. Esses gráficos cartunizados não estão me agradando, mano. Tá agradando vocês? Vamos lá. Vamos resolver esse BO aqui. Sobe aqui. Beleza, subindo. Beleza. Eu sou uma bitch, safada. Não me mate. Vamos ter que fazer o quê? Salvar ele? Vamos lá, né? Salvar a pele desse... Pobre cidadão. Esse estilo é muito louco, né? Caraca. Aê, pobre cidadão. Pegar essa maleta. E aí? Chora. Feito uma cadela safada. Bora, 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 bora. Será que eu tenho que subir na moto? Vamos de motoca. Toca. Primeira vez que eu tô usando moto nesse jogo, hein? Eita porra. Ixi, é um buraco aqui. Vamos ter que ir pelo esgoto. É isso mesmo, produção? Mano, vamos pelo esgoto. Que nojo. Vai me dizer que tem gente aqui. Quase que eu mato. Eita, vai pra lá. Entra. Quase que eu matei, galera. Não ia precisar nem entrar no barco, ó. Mas vamos lá, vamos lá. Tão chegando perto. Tão reduzindo a vantagem dele. Uhul! Acho que você faleceu, amiguinho. É, Iman. Esse Iman é lunático. Eu gosto dele. Ele faz meu tipo, mano. Vai lá. Eita porra. Mission complete. Ah, eu consegui, hein? Aê. Eita porra. Eita porra. Eita porra. Rocketeers. Beleza. Beleza, beleza. Vamos dar uma fuçada no nosso... No nosso loadout, né, galera? Acho que é válido, né? Jarras. Temos o quê? Temos isso daqui. Vamos ligar os pontos. Vamos abrir essa jarra. Esse bagulho eu achei muito estranho, né, mano? Esse bagulho de jarra. Tem outra aqui. Vamos ligar os pontos. Esse negócio de ligar os pontos também é mó brisa, né? Ah, ganhei uma granada. Ah, você ganha pequenos itenzinhos, né? Recompensas. Abre tudo. Prey. Ó. Boa. Beleza. Não tem mais nada. Isso daqui é para comprar. Não sou afim de comprar. O que é esse bluster? Ah. Tá bloqueado a partir do nível 5. Essas quests aqui. São recompensas? Vamos ver se são recompensas. Eu acho que não. Não, acho que são recompensas, mas eu não tenho, não estou apto a pegar ainda, né? Deixa eu alterar o nome, né? Nossa, eu não alterei o nome do meu personagem até agora, meu. Quem disse que eu quero espaço? É o Ordep. Zero, tá? Respeita. Beleza. Ó, dá para mudar umas características aqui, nigas. Ah, mas tudo isso custa grana. Ah, mas da hora. Ele é todo personalizável, tal. Arma aqui. O carro. Tal, beleza. Nível 2. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. No próximo vídeo faremos uma missão aqui, né? Na máfia... Esse daqui é o do quartal francês, né? Da máfia francesa. E a gente vai fazer uma missão deles, beleza? Então aguardem o próximo vídeo. Não se esqueçam do like, comentar, compartilhar e se inscrever. É nóis. Tamo junto. Tô, valeu, falou, eu fui. Piu.